Fala galera, se você gostar do vídeo, deixa o like Compartilha pra geral A gente tava ausente Problema vocês sabem E agradecer a vocês aí, se você gostou Do vídeo, deixa o like, compartilha Pra todo mundo, nós temos que trabalhar de novo Arrocha Toma aí Ó geladinho, sacolé É picolé, picolé, não dá um Rapaz, eu tô rindo Fica ligando pra mim E pra saber Como eu tô Fica ligando pra mim E pra saber Como eu tô É cinema e vem que é Tudo É cinema e vem que é tudo E você tá querendo peru ou não tá sabendo pedir Tá querendo peru, cru, cru, cru E tá querendo peru E tá sabendo pedir E tá querendo peru